E aí galera, beleza? Dorinha aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez estamos aqui com... Galera, estamos aqui com GTA, galera. Sim, GTA. Que é uma série que... Uma série não. Alguns vídeos aí que eu ia trazer aí pro canal, né? Da série Zoando com GTA. Então, enfim, a série começou, galera. Teve aí alguns pedidos aí, né? Pra que começasse a série. E começou. Então, galera, agora a gente está aqui. Basicamente, esse mapa é assim. Você... Esse mapa não. Esse server que eu estou. É... É... Basicamente, como eu posso explicar. Eu sou... Você escolhe uma gangue e você começa com algumas armas dessa gangue. Tipo, agora eu estou com... É... Deixa eu ver. É... Gangue dos boyzinhos. Eu começo com uma Dual Shotgun, com... Ah, eu não vou falar o nome de todas as armas, né? Mas eu começo com AK, tudo. Então, é bom pra caramba. É... Ok. Não sei o que eu faço. Eu comprei um kit pro, galera. Que fala que vinha com sniper. Eu fiquei com as mesmas armas. A única coisa diferente foi nada. Agora eu posso dar barra... É... Ó... A... SF. É, sim. Aeroporto de San Fierro. E vamos dar uma... Vou mostrar aí pra vocês como se voa de avião, galera. Que uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse server são... É voar de avião, galera. Eu me amarro muito mesmo em voar de avião, né? Acho que vocês já perceberam, né? De tanto que eu falei de avião. E... Ok. Vamos lá. Vamos... E... Vai. Vamos levantar voo agora. Olha só, galera. É... Ai, nós ainda manobrinho, galera. É... Então... Ai. Oh, oh. Tá. Eu bato muito com o meio de avião. Isso é uma das coisas que eu deveria falar. Sim. É... Isso aqui não é uma série profissional, galera. Eu não tô matando gente porque eu quero matar, nada. Eu tô só zoando com o GTA. Sinceramente, eu tô zoando com o GTA mesmo. Eu vou mostrar várias coisas que tem aí no server. Se vocês tiverem um server legal, quiserem que eu mostre aí no canal, eu mostro. Que é da série Zoando com GTA agora, né? Então, vamos zoar. É... Eu não vou fazer vídeo de servidores RPG. Porque eu acho que não tem nada de ação, assim. Eu tenho que comprar mais poucas coisas, né? Então... Isso aqui eu posso pegar bem na rua e tal. Então... Basicamente aqui eu sou a Zoando e no RPG eu tenho que trabalhar. Então, no caso... Eu acho que eu sou vagabundo. E sim. E eu vou querer continuar assim. É... Ok, ó. Tô per... 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 Perfurando uma grande área. É... Sobrevoando uma grande área. Isso que eu queria falar. É... E depois eu mostro pra vocês o que mais tem lá. Ok. Ali tá o chat, galera. Quando você aperta a T, você fala no chat, né? Deixa eu continuar voando que... Quando você aperta a T, você para de controlar o avião. É... Então, galera. É... Vamos ver o que mais eu posso falar. Ah! O IP do server. Tudo a respeito do server eu vou deixar na descrição. E vou colocar também, galera. Na descrição é... É... Como que chama? Ai, 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 ai. Nossa! Não, galera. Não, não. Não acredito nisso. Não acredito. É... Vou deixar também na descrição aí, né? Tudo do server mesmo. Endereço, IP, tudo. Porque na verdade o endereço IP é a mesma coisa. Então, vamos ver o que mais eu preciso falar. Ah, estamos com um novo banner no canal, né galera? O School Gamer fez pra gente Eu deixo o canal dele na descrição aí E tinha bastante gente já me pedindo Eu conseguia 3 inscritos pro canal dele Ele fazia um banner pra mim E assim foi feito Eu consegui 3 inscritos e ele fez esse banner aí Pra mim Então é isso Então a gente tá com esse novo banner aí E também queria Olha só, aqui onde eu tava antes Quer dizer, vocês não viram eu aqui Mas eu tava aqui antes E ali embaixo tem uma rampa bem legal Depois a gente vai ali pra mostrar pra vocês Ah não, não Ah, agora eu perdi o controle de uma asa Ah não, ficou de boa ainda Vamos voar de ponto cabeça Não Ok Tá, vamos parar de zoar agora Não, vamos continuar zoando porque aqui é zoando com GTA Ok, vou cair de paraquedas Em cima de algum lugar Ok, galera Perdemos o avião É, vamos aí pra SF E vou mostrar pra vocês uma coisa que tem aqui Que eu acho muito épicamente épica Ê, maldito Não atira em mim não, velho Tô gravando Maldito Sai Sai Maldita, na verdade Ó, vou estourar essa mulherzinha, maldita Pô, já tem minha moto aqui Que eu queria Ok Saiam da frente, malditos Ok, vamos pra cá Sim, encarnaram e me mataram Ok Tá, vou jogar várias Várias bombas aqui, galera Essa bomba aqui tem um negócio que eu controlo Quando que eu quero que exploda E... Não, essa era minha moto, velho Não Ah, maldito Ok É, já fizemos uma emboscada ali pros caras, né Então Ô, maldito Cara, para Ih, maldição É, eu sou muito ruim Tiro, galera Então, não se preocupem se eu morrer Porque eu sou ruim pra Caramba Ok Morri de novo Que bom, né, galera É, mas então É, pelo menos eu tenho agora tudo de novo aqui Vamos pra esse AK pra pegar minha moto Toquinha, ó Ok, olha Será que eu da pra gente explodir? Deu Ok, vamos É Explodindo ainda Ok, vamos correr aqui Eu não quero esse carrinho Vou esperar a moto aparecer Ah, não Ah, pelo menos fiz o carrinho explodir Explodir logo Boa Tá, não fui eu que Não considerou que eu matei Mas tudo bem, né É, eu já matei seis pessoas aqui Faz um tempinho já que eu tô jogando E, ok Vamos Ir Preciso da minha moto Aqui Ai Não, velho O cara atirou na minha bunda Ah Não Depois dessa dancinha aí Eu não sei não, hein, cara Perdi todo o respeito que eu tinha por você Ou seja, nenhum Mas tudo bem Ai Vamos sair Porque o cara tá apelando ali, né De sniper Já é apelação Meu kit, ele também vinha com sniper Eu acho que eu já falei isso E bugou Não, bugou nada, né O kit falso Eu comprei o kit Que gastei dez mil no kit E não veio com nada Só veio com uma espingarda Sim, espingarda só, galera Mas tudo bem, né É, fazer o... Ai, 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 ai Esse túnel aqui é outra coisa épica desse server Vamos sair lá em cima Olha só Ok Vamos pra cá Vamos pra cá Nossa Olha o pulinho, o pulinho Agora aqui desse lado É nóis Vamos lá, então É... Ai Ok Vamos Pegando aqui Aqui Vira a moto Sim Agora Ó, também posso atirar aqui na moto Vou clicando com o mouse É, então galera Esse GTA aqui é ripado Ou seja, ele é totalmente leve Tá colaborando aqui mais com a internet Do que com o PC, né Nossa Olha só, galera Tu não é meio que infinito Ok, galera Eu fiz esse vídeo também Pra falar algumas coisas do canal Que é Galera Quando vocês assistem os vídeos Por favor Deixe aí sua opinião mesmo Nos comentários Porque Além de eu gostar Me dá umas ideias aí Do que fazer no canal Senão vai ficar sempre com a mesma coisa Minecraft E só Se vocês não me derem Sei lá Me derem de mod De Minecraft Me derem ideia de nada Fica meio difícil Ok Vou pegar esse barquinho Que é muito zoado Descer com ele Ok, vamos lá Depois eu vou pra Mega Rampa Ok Minha motinha já tá aqui Oh Vira Não, 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 não Não, não Esse aqui é mais ou menos Um barco anfíbio Ou seja Ele fica na água, né Porque é um barco E também pode ficar na terra Vamos lá Da última vez Eu explodi ele Antes de chegar lá no fim Uai Dessa vez acho que eu tô indo bem Ai, não Não Só de eu falar que eu tô indo bem Ai Nossa Fica olhando que o escapamento dele Ele fica Voing Voing Sem fazer barulho Ok Vamos pra cá Ai 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 Então galera É o que mais eu queria falar pra vocês Sim, acho que era só Então vou Ai, ai, ai Vamos tentar dar aquela voltinha Que eu dou com a moto Ai Não Eu vou capotar se eu fizer isso Ah Dessa vez tô bom Nem vou explodir o barco Nada Vamos lá galera Túnel do tempo Oi Caramba Ai Não, não, não Não, não Maldito, maldito Maldito Ai Foi, foi, foi Foi Nossa Ah galera Também tem aqui Castle Miner Z Não tá fazendo série dele E novamente Eu lembrando Vocês dos youtubers grandes Que fazem série Das mesmas coisas que eu Acho que Não sei por que eu faço isso Vocês irem assistir ali Deixar de assistir meu canal Não façam isso comigo Não façam Ok, vamos Ok, parei É Ok, vou morrer aqui Não, consegui me jogar Boa Aqui embaixo galera Tem aquele aeroporto Que a gente já tava antes Não Não é possível O barco Ae, agora o barco Explodiu E eu só tenho uma Daqui da impressão Mesmo que eu parado Eu tô em alta velocidade Galera Isso também é uma coisa Bem daorinha aqui Do server Ah, eu também queria A sua opinião Vocês acham que eu continuo Fazendo série Sério não, né Alguns vídeos aqui De GTA Multiplayer Ou querem que eu faça Single player E eu não vou fazer Missão Nossa Sou foda Eu não vou fazer Missão Ok, vamos pegar Outro tipo de avião Aqui, né Esse aqui pode ser Esse aqui não é Avião de manobra Esse aqui é só Avião mesmo É Esse aqui acho Que é o aviãozinho Da guerra, né Se eu não me engano Sai Eu tô fazendo Vídeo, cara Não fica me atrapalhando Sem sair Agora ninguém me pega, não Já era Já peguei a altitude Oh, ninguém me pega Ninguém me pega Não, 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 não Não, não O mar me pega Ah, não posso virar muito Aponto Não, não, não Nossa senhora Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não Eu vou falar não E sim É a mesma coisa Esse avião Explodiu 70 mil Vezes ali Mas Tudo bem, né Fazer o que Não posso matar pessoas Mesmo no time que eu Né, galera Mas Então, galera Por hoje é só Se gostou Dê um like Se não gostou Dê um don't like Não vou parar de falar Que vocês darem Don't like no meu vídeo Compartilhe o vídeo Para ajudar na divulgação É Sai Toma Compartilhe o vídeo Para ajudar na divulgação Favorite aí Se puder E Por favor Por favor mesmo Deixe a sua opinião Nos comentários Se você viu até aqui Deixe aí Na sua opinião Nos comentários Sei lá Falando qualquer coisa É O jogo Que vocês querem Que eu traga O mod de Minecraft O que vocês querem ver No canal Tanto faz É Tanto faz Mesmo Deixa eu fazer Uma coisinha Bem legal Aqui Que vai ser Estourar Vamos estourar Tudo Vou me matar Para terminar o vídeo E assim termina A história De Dolin Então Falou